Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, andamos sumida, andamos sumida. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a doença de Melissa, né, que ela tá do doizinha. Eu vou falar como tá sendo o tratamento, como foi os gastos, que não foi poucos, foi muitos. E também vou falar os sintomas da pneumonia, né, que é o que ela tem. Então, gente, eu vou começar a contar do começo, né. É algum tempinho atrás, né, a gente começou a perceber que a Melissa tava fazendo muito barulho ao dormir. É tipo um barulho de pombo, como se estivesse com um catarro no peito. Eu não sei explicar direito, mas não é um barulho normal. Se isso acontecer com um porquinho e vocês, vocês vão perceber, porque não é um barulho normal que eles fazem. E quando a gente pegava ela, ela também tava muito ofegante. Então, eu acabei levando ela no veterinário. É assim, gente, a pneumonia pode ser diferente em vários casos. Porque tem casos que sai secreção pelo narizinho, sai secreção pelo olho. O porquinho para de comer, essas coisas. Mas no caso de Melissa, era só barulho. Essa bichinha aqui é forte. Ela já ficou doentinha algumas vezes. Não no caso de pneumonia, mas ela já ficou meio que doentinha, sabe. Ela teve piolho logo no começo, quando veio pra cá. Quando a gente pegou ela de onde ela tava, ela vivia num local muito precário. E quando a gente pegou ela, ela tava numa situação precária também. Cheia de piolinho, tava bastante doentinha com sarna, mas ela nunca, nunca deixou de comer. Então, nesse caso, em questão de comida, de sair secreção pelo narizinho dela, né mãe? Pelo olhinho, isso aí não saiu. Tá? Ela só, o barulho mesmo, o barulho muito, muito forte que ela fazia, principalmente durante a noite. O dia, no dia, ela não costumava fazer muito esse barulho. Mas, quando a gente pegava nela, a gente acabava escutando, sabe. Meio que um chiadinho, assim. E o coração, tipo, muito acelerado, sabe. Assim. E aí, a gente percebeu, né, que ela não tava normal. Ela não é mais uma bebezinha, tipo, é minha bebezinha, mas, tipo, na idade, né? Ela já fez um aninho. Então, ela não é mais uma bebezinha de meses. Então, a gente tem que tá cuidando da saúde dela, né? Porque são animais muito frágeis. Então, qualquer coisinha, né mãe? Qualquer coisinha, eu fico de dó. E meu Deus do céu. Qualquer coisinhazinha pouca pode se tornar algo bem grave. Não foi muito difícil pra achar veterinário aqui na região onde eu moro, que é em São Paulo. Também tem uns grupos de ajuda no Facebook, inclusive. Eu também tenho um grupo no Facebook de Boquim da Índia. Se vocês quiserem ir lá, vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas, existem vários outros grupos. O meu tá começando agora, mas tem uns que tem bastante gente. E você consegue muita ajuda por lá também, tá? Se caso você não estiver encontrando veterinário na sua região, você pode publicar lá, pé no tanque, vai ter várias pessoas pra ajudar vocês. Então, eu acabei achando bem pertinho aqui de casa, cerca de 10 minutos. Dá pra ir a pé de boa. Só que a gente não levou ela a pé, né? A gente levou ela de Uber. Nos dias que a gente foi, tava fazendo muito sol. Então, tá levando eles, não dá, né? No sol quente, então é melhor ir no Uber, que é mais rapidinho. Antes de levar lá, eu entrei em contato com eles. Pra saber o valor da consulta, né? Na verdade, eu entrei em contato com vários, gente. E tem alguns que cobram uns preços muito absurdos. Normalmente, a consulta é pra ser esse valor. Que foi R$150,00, que foi pago. Mais alto que isso, gente, eu já acho um absurdo. Não precisei marcar horário. Eles falaram que assim que chegava lá, se não tivesse gente na frente, aí você já era atendido. A gente foi no sábado, de manhã. A gente gosta de bastante gente. É porque lá não atende só porquinho da Índia, né? Atende vários outros animais. Só que a veterinária de porquinho da Índia é só uma. Mas, tipo, tem vários outros tipos de veterinários lá pra atender outros animaizinhos, sabe? É um consultório bem grande. E que tem vários médicos lá. Chegando lá, a médica mediu a pressão dela. Também pesou ela, gente. Ela tá muito gorda. Gorda, mãe. Tá pesando um quilo, gente. Melissa, você acredita? Um quilo. Tá comendo muito. Tem que fazer uma dieta, mãe. Porque você tá muito gorda. Ela tá bem gordinha, gente. Porque um quilo é normal pra machos, né? E como ela é fêmea, ela era pra estar um pouquinho menos de um quilo. Mas ela tá pesando um quilo, mas tá tudo bem, gente. A médica falou que ela não tá obesa, que tá tudo certo. Tipo assim, era pra ela estar pesando menos. Mas se tá pesando um quilo, não tá ali na medida. Mas se passar disso, já vai ser obesidade, né, mãe? Não tomar muito cuidado, pelo amor de Deus. Você deixa sua de uma comida também. Eu sei que você fica roubando a comida dela. E isso não pode, tá bom? Então, dividir a comida. Você tá roubando a comida só pra você, hein? Então, a médica fez algumas perguntas, né? Se tinha mudado alguma coisa no alojamento dela. Se ela tinha tomado queda. E nada disso, gente. Nada disso aconteceu. Ela não tomou queda. As coisinhas dela continuam do mesmo jeito que era antes. E eu não sei o que pode ter causado essa pneumonia. Eu não sei se o frio que teve alguns dias, né? Antes dela ficar doente, pode ter causado isso. Eu realmente não sei. E nem a médica soube me dizer também. Eu gostei mais ou menos da médica que atendeu ela. Porque eu sentia que ela tinha muita dúvida das coisas, sabe? Eu perguntava as coisas pra ela. E ela não sabia explicar direito. Aí foi passado vários remédios pra ela, gente. Eu vou mostrar só assim, ó. Foram um, dois, três, quatro, cinco remédios. Os remédios, gente, não foram tão caros. O que saiu caro é porque foi muitos de uma vez, entendeu? Então, deu mais ou menos 120 reais esses cinco remédios. Você paga 150 reais, né? E aí você tem direito ao retorno, né? Então, a gente retornou lá no sábado passado. E aí ela chegou a passar mais um remédio pra Melissa. Melissa ainda não melhorou 100%, tá? Mas a gente continua o tratamento, gente. Inclusive, pessoal, eu falei, né? Que ia ter um sorteio aqui. Porém, só que esse sorteio vai ter que esperar mais um pouco. Porque como eu gastei muito, eu ainda tenho que terminar de pagar tudo. Ela também precisou de um inalador, pessoal. Pro tratamento, né? Então, eu tive que comprar também. Porque aqui em casa a gente não tinha inalador. Apesar de ser uma coisa que precisa, né? A gente fica doente, certo? Tanto pro bichinho, como pra gente também, né? Então, eu tive que comprar. E não foi barato. Ó, vou mostrar o preço aqui pra vocês. Foi R$149,90. R$150,00. Eu gastei numa base, gente, de quase R$500,00. Porque fora os Uber que eu tive que pagar. A consulta, os remédios, o inalador. Como eu falei, a Melissa ainda não melhorou. A gente foi uma vez, retornou a segunda vez. E ela ainda não tá 100% recuperada. A gente vai retornar lá a terceira vez. E se ela não melhorar a gente, a gente vai ter que fazer um Raul X nela. Que vai ter que ser mais dinheiro. Só o Raul X é R$160,00. Só o Raul X. Mas eu tenho fé. Que na terceira vez que a gente tiver que ir lá, a veterinária olhar ela. Ver que ela já esteja melhor. Não é só pelo dinheiro. É porque também é muito ruim estar dando remédio pra ela, gente. Ela não tá gostando. Ela tá ficando tristinha. Eu tô percebendo isso. Que ela não tá assim mais a Melissa alegre que ela era. Porque é ruim. Imagina. Ela tá tomando cinco remédios. Três vezes ao dia. Tem que tomar. Deixa eu ver aqui. Três de manhã. Dois de tarde. E os três que ela tomou de manhã, ela tem que tomar de noite de novo. Fora que ela tem que fazer inalação três vezes ao dia. Dez minutos. Dez minutos nas três vezes. Então ela tá ficando assim, muito estressada com isso tudo. Ela não tá gostando mesmo. Ela mudou até o comportamento dela com a Lina. Elas tão brigando muito. A gente tá tendo que separar elas de noite. Esse vídeo é só pra contar um pouco pra vocês o que aconteceu nesses últimos dias. Alertar vocês e ter cuidado com o porquinho da Índia de vocês também, né? Não deixar de dar vitamina. Tá? A vitamina é pra prevenir doenças. Mas se caso o seu porquinho ficar doente, não hesite em levar no veterinário. Se você não quer que ele morra. Se eu tivesse demorado mais um pouquinho pra levar a Melissa, poderia ser que ela não estaria mais viva hoje. Porque pneumonia é um negócio muito sério. Eu não mostrei os remédios. Vocês sabem que sempre quando eu posso tá dando uma ajudada, eu dou. Mas nesse vídeo, eu realmente não posso mostrar os remédios pra vocês. Porque tem que saber o avanço que tá a pneumonia do porquinho. A de Melissa já tava ficando um pouco mais grave. Então, a dosagem talvez não seja a mesma. Entendeu? Depende do estado que esteja a gravidade. E eu não vou passar esse remédio. Porque se eu passasse aqui e vocês dessem pro porquinho de vocês, poderia causar algo muito mais grave do que a doencinha que ele já tá, tá? A única coisa que eu posso realmente mostrar é o inalador, né? Que se o seu porquinho tiver com pneumonia, ele precisa fazer o inalador. Mas isso aqui é só uma ajuda, tá? Isso aqui não quer dizer que ele vai curar, não. Ele precisa dos remédios também pra ser curado. Então, se o seu porquinho ainda tiver com o começo de pneumonia ou com algum sintoma, leve no veterinário, tá bom? Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu só me atualizar a vocês da situação que tá. Ela realmente tá um pouco melhor, mas ainda não tá 100% curada. Mas assim que ela estiver 100% curada, eu faço outro vídeo aqui contando pra vocês, tá bom? Ou então, vocês podem me acompanhar lá nas minhas redes sociais. Tanto no Facebook, tanto no Instagram. Que eu sempre publico lá. Inclusive, quando ela foi pro veterinário, eu publiquei lá, tá? Então, quem não me acompanha lá acaba perdendo. Então, é isso, pessoal. Beijo.